Então salve, salve família, começando mais um vlog aqui no canal pra vocês, sejam todos bem-vindos, pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Célio Júnior e esse aqui é meu canal Estilo K, demorou? Mano, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder absolutamente nada, me segue lá nas redes sociais, primeiro link tá na descrição, embarca a gente nessa loucura, demorou? Mano, começando mais um vídeozão aqui pra vocês, hoje tô aqui na Deboche, Lusiana, vim gravar uns projetos aqui pra vocês, muito carro top, muito carro bonito por aqui hoje, então salve Samuel, vídeo novo! E aí mano, muito carro top aqui hoje hein, velho? Você é doido, mano, tão terminando ali de montar um S10, vamos tentar gravar ela aí pra vocês, já já a bichinha fica pronta, e tem muito projeto massa aqui hoje mano, vocês não tão entendendo, vou mostrar aí pra vocês um pouco, tinha tempo que eu não vim aqui na Deboche, na Lusiana né mano, sempre vim aqui no netinho, e nunca dava certo passar aqui, hoje eu vim pra cá de rolé pra gente gravar uns projetos aí pra vocês, demorou? Aí, o que tem aqui já pra vocês? Golzão aqui, doido! Golzão do moleque aqui ó, esse moleque trabalha aqui na loja mano também, e o moleque conseguiu montar o carrinho dele aí ó, falta só lançar as rodinhas, pintou o carrinho, já fez os madeiramentos, o sonho do moleque era ter um carro mano, montado na Deboche, ele trabalha aí com muito suor, muito esforço, o moleque conseguiu conquistar o sonho dele aí ó, aí o sonzinho montado, o trenzinho ficou doido viu chefe, aí o golzinho do moleque, nomezinho da página dele aí ó, meu grave, cê é doido mano, eu lembro que eu vinha mano, direto aqui, eu vinha filmar aqui tá ligado, e o moleque sempre tava aí trabalhando, trampando e falando pra mim que o sonho dele, era montar o carro dele aqui tá ligado, e o moleque deu conta, dá um salvinho mano, você que é o dono do golzinho, aí ó, o dono do golzinho aí ó, mano, graças a Deus deu bom hein mano, deu bom né, conseguiu montar com muito esforço, muito suor, mas acabou dando certo né mano, o que cê tem pra dizer aí pra molecada aí que tem um sonho, porque teu sonho mano, era montar um carro na Deboche né, mano acredita viu velho, acredita que uma hora dá certo né mano, tu pegou, pintou ele todinho, pintei esse carro, troquei para-choque, troquei roda, agora vou trocar as rodas de novo, e fez tudo né mano, cê fez tudo no carro assim praticamente, aí depois tu lutou aí, conseguiu montar o somzinho, conseguiu montar o som no carro, e agora é só lançar as rodinhas né meu parceiro, e agora já era, mas o mais importante tá aí que é o som né não mano, e essa aqui é a tua página lá, é mano, aí galera, segue lá a página do moleque lá ó, tem um canalzinho no YouTube lá também, aí sim mano, aí, se você quiser acompanhar aí os projetinhos aí do Gol, só seguir a página do moleque lá, cê é doido mano, eu fico feliz demais, otário, ver um negócio desse aí, que eu lembro que eu vinha trazer a saveira aí tu falar mano, eu vou montar meu carro ainda, e eu vou montar meu carro aqui na Deboche, acabou que deu certo né mano, isso aí é doido, e é isso aí mano, não desiste não, corra atrás do seu sonho, independente do sonho que cê tenha né, porque não é fácil, mas nem possível né não mano, vou mostrar pra vocês aqui, altos projetinhos, aí o golzão do Natal aqui, cê gosta do Natal ainda? aí o golzão do Natal aqui, torado, doido pra caramba, muito carrinho bonito viu mano, aí o Voyagezão aqui, montado na Bell Beetle aí, aí, mano, quanto tempo que eu não vejo um carro da Bell Beetle viu meu parceiro, aí, doideira viu mano, muito tempo que eu não vejo um carro da Bell Beetle, e tu sabe mano? faz tempo né velho, primeira vez que tu vejo um carro da Bell Beetle, caraca, mano, cê é doido, tem tempo mesmo que nós não vejo carro da Bell Beetle pra cá viu, e fez uma loja né mano, que fez muito sucesso aí antigamente, hoje tá meio apagado aí da mídia, mas, acho que eles estão na ativa ainda, aí o polozinho aqui também, problemático viu chefe, carai, que polozinho lindo meu parceiro, aí, mostrar pra vocês aqui também a saveirinha aqui, essa saveirinha tá linda viu mano, que que é isso velho, na asinha, na as 20 aqui, olha aí os gravinhos da moleca, hã, que que é isso meu parceiro, cê tá doido, deixa eu ver se essa tampa tá aberta, tá não, aí mano, olha o cupim, tá doido, caraca mano, essa saveira aqui ficou, linda viu, vou mostrar pra vocês ali os projetinhos que tá tendo ali dentro da loja, e é isso aí mano, deboche Lusiana, dando vida a altos projetos, altos carros aí, massa, aí ó, os inscritos colando aqui, dá um salve mano, tamo de rolé aqui em Lusiana hoje, a galera tá colando, tira isso mano, aí sim ó, aí rapaziada, essa 10 zona aqui, tá quase finalizando a doida, essa vai ficar braba, viu chefe, ele ligou aqui pra mim, vem agorinha, só uma palinha, cês não tão tendo ideia, tanto que esse trem tá forte não, e aí, vou pegar a visão dessa tampa mano, mano, cê é louco, o negócio ficou lindo demais meu parceiro, e aí, as 22 zona aqui, um salve Natal, pra galera, precisou tá ligado, só seguir o brabo lá, terminando o porta-módulosão da doida aí, já já nós vamos gravar ela pra vocês, mostrar os detalhes, os caras tá tudo querendo me trazer pra deboche, moço do céu, eu vou te falar um negócio, viu, fui lá pra inauguração da deboche, os caras, moço, vamos montar a salveira na deboche, aí eu venho pra Lusiana, os caras querem me trazer pra Lusiana, não aguento esses caras não, viu, aí tá quase finalizando a bruta, já já nós vamos aí, uma célula aí tocando pra vocês, demorou? Mostrar uns projetinhos que tá ali dentro ali, aí, mais uma salveirinha aqui, G4, NAS 20, da Maroc, os caras pretazinhos aí, ó, cê tá doido, muito projeto doido, viu, mano, e a debochezinha Lusiana aqui ficou massa, velho, curti também, eu vou colocar essa porta aqui, não tinha, a fachada zona aqui, tô top pra caramba, aí, mais um boiagemzinho pra cá, vamos terminando a salveira ali, outro Golf aqui, muito carro massa, viu, mano, cê tá doido, os caras querem tudo me carregar pra deboche agora, velho, te falar, viu, aí, rapaziada, salveirinha aqui também sendo montada, 16 graves aí, ó, bichona vai vir doida, viu, mano, aí, mano, a deboche é cabulosa, né, aí, elas colocam o bagunzinho aqui pra proteger a pintura do carro, pra não arranhar, é isso aí, mano, que fideliza clientes, tá ligado, porque é foda, mano, eu vou te falar a real, tu deixar teu carro aí numa loja, mano, pra poder mexer com alguma coisa, alguma oficina, o carro sair de lá com o detalhe que não tava, tá ligado, mano, então isso aqui, ó, se chama qualidade e fideliza cliente, aí, barramento da doida, aí, o barramento da moleca aí, essa velha de brava, viu, chefe, cê tá doido, aí, o Abel Beetlezinho, caixinha no acrílico, Isso é relíquia, E é mais uma do DJ E é mais uma do DJ Olha o mestre da regulagem aí, ó, dá um salto Mano, eu vou falar um negócio pra vocês, viu, Boiagemzinho, tá brabo, mano, tocando pra caralho, cês não tão entendendo, isso aí é louco, fio, E o bichinho é só 4 graves, viu, cê tá tocando no taça, mano, brabo demais, hein, mano, isso aí é louco, fio, Aí, relíquiazinho, viu, mano, Abel Beetle aí, ó, Aí tem que respeitar, aí já fez sucesso, viu, mano, essa Abel Beetle aí um tempo atrás, lá pra época de 2002, 2005, até aí, mano, cê é louco, a Abel Beetle era a Abel Volks hoje, praticamente, né, cê é louco, viagemzão tá top, aí, a Crozinha aí agora, a tampa da doida, como é que ficou? Caralho, o negócio ficou lindo, viu, velho, cês tem que ver o forro de porta aqui por dentro do negócio, aí, apê maria, a bicha chega bate no chão, mano, tu é doido, mano, se liga nesse forro de porta aqui, meu parceiro, tu é doido aqui, mano, como é que ficou? Os diamantezinhos, feito um por um, velho, caralho, o deboche manda demais, mano, cê é louco aí, também ficou lindo, velho, ó só, velho, Tá doido por dentro? Aí, mano, que saveiro lindo, viu, aqui pra ligar os RCA, aí, mostrar pra vocês aqui o porta-modo da doida, aí, como é que ficou? Uma Vick aqui, 8 mil, uma Ice aqui de 2, outra Ice de 2, outra Vick aqui de 8 mil, e duas usinas aí, né, mano, pra aguentar o balangue, duas de 200, e um módulozinho aqui de 800 pros Twitter, e um sequenciadorzinho aí, mano, que saveiro braba, chefe, tu é doido, tu sabe quantas baterias que é, mano? Ou não lembra? Não lembro Isso aí é doido, mano, tem que ser bateria demais pra tocar desse jeito aqui, porque eu vou te falar, o negócio tá tocando redondo, fio, redondo, viu? Ué, é doido, mano, aí, como é que ficou? Mano, a deboche é foda, né? Aí Acabamento desse carro ficou lindo, mano, os doutrozinho aqui, ó, no acrílico, ela ficou doida, chefe, ela ficou linda, viu? Tem que respeitar Aí Cê é doido, chefe Esse cupim aqui também, hein, mano, ó Cê é louco, fio Ficou esparradíssimo, doido Mano, deboche de Lusiana, tá mandando, viu? Tem nem o que falar Tá maluco Doideira Aí, vamos ver uma doida tocando, ver se esse trem é forte mesmo, meu parceiro, cê tá doido Faz a pose Olha o flat Que eu tô gravando, você fazendo um boquete Faz a pose Olha o flat Que eu tô gravando, você fazendo um boquete Faz a pose Que eu tô gravando, você fazendo um boquete Faz a pose 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 Veja Adems E eu boto em baixo, bota em cima da minha mão E aí rapaziada, a S10 tá quase finalizando Vamos lá que tão agarrado aí pra terminar o carro hoje ainda Pra nós gravar ela Tá quase, viu? Já já ela fica pronta É isso aí, mano Já já ela fica pronta Vou fazer um vídeo exclusivo só dela pra vocês Demorou? Já deixa seu like nesse vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação pra você não perder absolutamente nada Me segue lá nas redes sociais E vem com nós, tá ligado? Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!